A reunião familiar com ferramenta de desassédio grupal, antes de soma de ente querida, se você poderia comentar mais aqui embaixo. Ah, está de baixo para cima. E depois se poderia comentar sobre a questão da escala de revezamento entre familiares destinada aos cuidados de consciência enferma, se você poderia comentar esses dois tópicos. Deixa eu só... Porque tem uma relação muito grande. Porque você colocou também na tecnologia, Muriel, na página 3, sexta linha, a técnica da reunião familiar desassediadora. Tem relação com isso? Isso, tem. Então, porque a gente tem duas perguntas sobre esse item. Legal. Então, também ela pergunta se essa técnica já surtiu resultados positivos no seu grupo familiar. de Itupéva, São Paulo. Então, você, voltando aí, para a fatologia, eu quis colocar, porque eu acho que tem uma relação muito grande. Sim, tem relação. A técnica foi até pela vivência. Então, a técnica da reunião familiar, desassediadora. Então, a princípio, essa ideia da evolução no próprio grupo Karma. Então, só para fazer uma analogia, a gente tem ali, a pessoa que tem interesse na técnica da Invex, ela tem a oportunidade de participar de reuniões ali no grupo de estudos chamado Greenvex, que é um grupo de pessoas que estão interessadas em aplicar a técnica e que estudam, se apoiam mutuamente, debatem sobre o assunto para entender a técnica e aprimorar a prática dessa técnica. Então, esse contexto de reunião, eu vejo que é muito para as pessoas se apoiarem mutuamente, uma contribuir com a evolução da outra. Então, assim como eu vivi isso no Greenvex, eu também tive uma experiência durante dois anos, de forma também contínua, quase de forma semanal, com a minha família, o grupo nuclear, de realizar reuniões familiares. Enfim, com o intuito da gente, como grupo, progredir, evoluir. Então, era o momento que a gente começava com o básico. Olha, o que a gente fez aqui, de trabalho em equipe em relação à limpeza da casa, o que a gente não fez. Olha, a gente precisa melhorar a comunicação entre nós, o que a gente pode fazer para... Enfim, então, essa experiência de ter uma reunião familiar, de a gente entender o que a gente, em grupo, precisava aprimorar, quais eram as nossas autocorrupções, isso já ajudou a ter uma qualificação, a gente poder realizar reciclagens. E, às vezes, a reciclagem é sempre necessária se a gente pensa em dessomar também com qualidade. A gente está aqui para se aprimorar. e inclui o grupo Carmen, está incluso nisso. A gente resolveu as pendências com o grupo Carmen. Então, a técnica da reunião familiar foi uma forma de realizar essa qualificação, até assistencial entre a gente. E, especificamente, aqui no contexto da dessoma, o que eu comento na fatologia e também lá na técnica, acho que na tecnologia, essa técnica, porque, assim, quando a gente pensa em dessoma, a gente não está falando só da pessoa que está descartando o corpo biológico. A gente está falando de um contexto maior, que vai envolver as conscieques ali, que dá a convivência dessa pessoa, vai envolver uma família, e tem as pessoas que têm a ligação com essa pessoa que está descartando o corpo. Então, isso gera um efeito na família. E, exatamente, então, a gente pensa assim, é um momento que é delicado. A gente ainda está aprendendo a lidar com esse tema de morte, esse tema de dessoma. Então, esse tema delicado, é interessante que as pessoas consigam se comunicar entre elas, de uma forma que vai ajudar a desassediar esse processo. Então, no caso, para compartilhar a minha experiência, em 2017, ocorreram várias dessomas na minha família. Então, isso contribui para que o clima fique mais delicado, para que tenha uma comoção maior, para lidar com uma dessoma, e depois vem outra, e depois vem outra. Então, teve um contexto específico que uma pessoa da família teve essa liderança de chamar uma reunião com os familiares, com os primos, com os tios, com a família, que, no caso, a minha família é bem grande. E, no caso, por ser uma família muito participativa, então, quando eu falo ali, a escala de revezamento entre os familiares. Então, eu passei por uma experiência muito interessante, das pessoas se revezarem nesses cuidados. Então, toda essa família, criou até um grupo no WhatsApp, criou-se uma planilha para que as pessoas pudessem definir quem ia ficar com o enfermo no hospital, para a pessoa não ficar sozinha, para sempre ter uma pessoa para dar um apoio. Então, em frente a essa situação, a gente identificou que a comunicação não estava acontecendo. Então, cada um ali com as suas emoções, com os seus medos, com a sua visão sobre a morte, com as suas angústias. E aí, uma familiar que conseguiu, teve a ideia de chamar esse grupo para conversar. E aí eu entendi, na prática mesmo, como é importante essas reuniões familiares. Que tanto o pessoal da saúde pública, os profissionais da saúde pública, eles também fazem isso. Tem ambientes que eles têm esse cuidado de fazer essa reunião para esclarecer as dúvidas, deixar as pessoas mais tranquilas. E também, no contexto da família, é muito interessante que isso aconteça. Então, a partir dessa reunião, as pessoas puderam colocar as suas emoções, suas angústias, suas dúvidas. E estava um clima muito pesado, por conta até dessa dificuldade de comunicação. E, a partir da reunião, isso foi desassediado. As pessoas foram ouvidas, as pessoas puderam falar. De repente, até aquele parente que tem ali uma reação mais, de repente, agressiva, ele não está querendo o mal de ninguém. Ele não está querendo causar ali na família. Ele simplesmente está com medo. E o fato de ele ter um espaço para ele poder falar e ser acolhido, e todo mundo entender o porquê que a pessoa está agindo como está agindo, isso é muito desassediador para a família toda. E essa reunião foi importante, porque, a partir da reunião, as pessoas conseguem entender o que pode ser feito a partir dali, para que todos se sintam bem, inclusive a pessoa que está sendo cuidada, que é o foco da assistência. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto